Antes de começar o vídeo, gostaria de lembrar a vocês que amanhã estaremos fazendo a live de lançamento do Clube do Canal. Se você quer ser um membro, participa lá da live, vai ser legal, vai ser um lançamento legal. A gente vai falar sobre várias coisas, sobre Snyder Cut, vai falar sobre a possibilidade do Homem-Aranha 4 e do The Amazing Spider-Man 3 existirem. Então participa com a gente lá, vamos conversar, vai ser um negócio bem legal. Às 20 horas, sexta-feira, do dia 5 de junho de 2020. Então, bora pro vídeo! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Imperio Aracnídeo. Quem fala pra vocês é o Felipe e como vocês viram no título, na thumb, hoje a gente vai ver o que os fãs querem em Homem-Aranha 3 do Tom Holland, do MCU. Não é o que vai acontecer, embora algumas coisas que a gente vai falar aqui tenham chance de acontecer, mas eu mandei lá no grupo do Imperio Aracnídeo no WhatsApp, o que os membros de lá querem ver no próximo filme. Então, o que os fãs querem ver no próximo filme do Homem-Aranha 3, tudo bem? Eu separei os prints aqui e vou comentando, vai aparecendo na tela aí pra vocês, e a gente vai vendo o que funcionaria e o que não funcionaria. Então, bora lá! Começando aqui por Floracy. Floracy disse o seguinte, Aranha Verso. Gostaria de ver o Aranha Verso já nesse terceiro filme. Na minha opinião é algo precipitado, eu não gostaria de ver o Aranha Verso já agora. Agora sim, existe uma chance disso acontecer, mas o Aranha Verso agora? Agora, acho que não, acho que lá pro quarto filme poderia acontecer, porque o terceiro eu acho que é um pouco precipitado. O próximo aqui, Peter B. Parker falou o seguinte. Tem um monte de Peter B. Parker no grupo do WhatsApp, galera. O Peter B. Parker dessa vez aqui falou. Seriedade ajudaria. Algo parecido com Back in Black, a Tia May capotando, etc. Essa é uma saga bem interessante que o Peter voltou a utilizar o traje negro, que a Tia May foi pro Beleléu. E realmente foi uma saga bem séria, o Peter aí a faz de vingança e tal. Foi um negócio bem pesado mesmo e uma seriedade pra esse Homem-Aranha realmente ajudaria, eu concordo. Outro, o Peter Parker falou o seguinte. O Peter como fugitivo, óbvio. Uma trama um pouco mais séria. Os vilões poderiam ser o escorpião e o rei do crime. Não tem aquela cena na HQ onde o Fiske, um capanga tentando matar, sei lá, a Michelle, acaba quase acertando a Tia May. E o Aranha vai todo full em direção ao Fiske. Seria uma boa também. Ele tá falando aqui baseado logo após Guerra Civil, em que o Fiske foi atrás dos familiares do Peter. Então a Tia May acabou sendo baleada nessa saga. Foi algo realmente bem pesado e eu gostaria bastante de ver isso também na próxima aí. Já que a identidade do Peter tá revelada. Se ele vai reverter ou não, a gente não sabe. Mas teriam que ter consequências por causa disso. Então, como eu já disse numa live, eu disse também em outros vídeos. Essa parte dos familiares do Peter sofrendo, pela identidade dele ter sido revelado, é algo realmente que eu gostaria de ver bastante. Porque a gente viu que o Tony Stark sofreu também no UCM com isso. A casa dele foi explodida com ele e a Pepper Potts dentro. Então, o Peter, que é um ferrado da vida, pobretão, seria mais legal ainda ver. E não só o Kraven, como outros vilões atrás dele. Então, seria algo realmente bem legal. E eu acho que vai acontecer. Os rumores estão dizendo que vai acontecer sim uma sequência aí de gato e rato no filme. Então, o Peter sendo caçado e as pessoas caçando o Peter. Vamos pro próximo. O Gustavo disse o seguinte. Roupa preta, sem teia, no uniforme. Eu acho que é um pouco cedo também pra roupa preta. Eu acho que podia, nesse filme, já acontecer a fusão dos universos. Então, quem sabe apresentar o Venom, o Tom Hardy como o Ed Brock e também o Morbius. Isso aí eu apoio. Mas roupa preta, já agora, acho que é um pouco cedo. Embora fosse ser bem interessante ver o Peter com a roupa preta enfrentando o Sesteto Sinistro. Eu gostaria bastante. O Peter B. Parker falou. Que era o Peter solando o gordo. Então, lembra que eu falei pra vocês agora há pouco? Da Guerra Civil e que um capanga do Fisk, do Rei do Crime, acabou baleando a Tia May, quase matando ela. Então, logo após isso, o Peter, ele foi atrás do Fisk e deu uma surra fenomenal nele. Isso seria algo bem interessante. Mas acho que não tem chance nenhuma do Rei do Crime ser o vilão dessa vez. Mas uma cena parecida, ele espancando o Kraven, aí sim seria bem interessante. Eu gostaria muito e eu espero que aconteça. O Gustavo falou. Acho que o Gustavo acabou complementando o que ele disse antes. Então, ele disse. Aranha grande. Isso também. Deve ser relacionado ao traje preto. Então, eu também gostaria bastante se tivesse uma aranha grande no traje preto. Se tiver um traje preto. Porque, sei lá, eu gosto das HQs no traje preto, né? É sem teia, aranha grande, só branco e preto mesmo. Seria algo bem legal. Outro Peter Parker falou. E o Norman nascer nas pós-crédito. Isso é uma coisa que eu discordo dele. Porque eu quero muito ver o Norman. Não me entendo mal. Quero muito mesmo ver o Norman. Mas eu quero muito mesmo ao ponto dele ser um personagem nesse filme. Não simplesmente estar lá nas cenas pós-crédito. Eu quero que ele seja apresentado. Tenha mitologia por trás dele. Desenvolvimento por trás dele. Apresente ele como uma pessoa importante. Como uma pessoa que tem influência. Para o Peter enfrentar ele no futuro. Então, cena pós-crédito eu acho que não. Mas quero ele no filme. E o Breno Reiner disse que quer o Norman Osborn sendo interpretado por Jim Carrey. Cara, eu sinceramente não tenho nada contra o Jim Carrey. Acho que se ele fosse o Norman Osborn seria bem interessante. Eu gostaria bastante. Mas eu gostaria de ver também o Norman Osborn sendo interpretado. Ou pelo Brian Cranston que fez o Heisenberg no Breaking Bad. Ou então pelo Matthew McGonagall. Seria interessante também. Mas o ator que faz o Dr. Wells no Flash seria bem interessante também. Acho que ele combina como o Norman Osborn. O Breno Reiner também falou que queria os... O Breno Reiner também falou o seguinte. Quero mais webswing lindos como no final de Far From Home. Isso é uma coisa que consertaram... Consertaram no Far From Home, no Longe de Casa. Que é a questão dos webswing. Porque realmente fazia muita falta. Todo mundo sentia a falta dos balanços de teia do Homem-Aranha no final do filme. Durante o filme. Realmente faz falta. É uma parte importante do Homem-Aranha pra mim. Ele balançando na cidade. E mostrando as habilidades dele de aranha mesmo. E... É uma coisa que eu quero bastante também. E... E fico bem animado com o que eu acho que vai acontecer. Embora alguns rumores dizem que o Peter vai passar a maior parte do tempo sem os lançadores de teia durante o filme. O Nescau. Que é melhor que Todd. Isso mesmo. Falou o seguinte. Eu quero um Peter mais responsável. E que ele perca alguma coisa nesse filme. É... Galera, realmente. É... O Peter tem que perder alguma coisa nesse filme. Tem que ter um peso emocional. Tem que ter alguma coisa. O Peter olha pra trás e fala. Puts. Realmente. Eu vacilei. E ninguém mais pode sofrer por causa de mim. Então... Não só a questão do Tony. Acho que não é o suficiente. Mas alguma coisa tem que acontecer diretamente pelas ações do Peter. Essa saga do Peter e do Tom Holland é totalmente sobre responsabilidade. Então... É... Ele tem que perder alguma coisa mesmo. Eu concordo com ele aqui e... E que seja a Michelle. Porque eu não gosto dela. Próximo. Peter Parker falou. E a Gata Negra seria uma boa também. Verdade. Seria legal introduzirem a Felicia Hard, a Gata Negra. É... Ela ser uma aliada do Peter. Seria bem legal. Eu gostaria bastante. Para finalizar. O Breno Reiner falou o seguinte. Jim Carrey jogando a Zendaya da ponte. Concordo. Seria legal, mas... Ganho de verde agora não. E o Nescau... Falou. Isso aí. Então, galera. É... É o Peter amadurecendo. É as coisas acontecerem como devem acontecer na vida do Homem-Aranha. Numa história de Homem-Aranha. É... Então... Por favor, Marvel. Por favor, Sony. Vamos olhar para o desejo dos fãs e fazer isso acontecer. Porque a gente quer ver o Homem-Aranha mesmo. Então... Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem divertido de fazer. Eu gostei bastante. Eu concordo com muitas coisas aqui que eles disseram. Discordo de algumas. Discordo da maneira mais como deveria ser feito. Então... Mas essa é a opinião da galera. O que eles querem ver. E você comente aqui embaixo o que você quer ver no terceiro filme do Homem-Aranha. Beleza? Essa opinião é bem importante. Eu vou comentar. Vou curtir. Vou dar coraçãozinho. Vou interagir com vocês aí nos comentários. E lembre-se da live de amanhã. Tudo bem? E comenta aí embaixo quem pretende ser membro do canal. Galera, uma coisa bem interessante que eu esqueci de comentar. É que a live de amanhã de lançamento do clube do canal. Vai ter participações bem interessantes. E de uns amigos meus. De outras paradas aí relacionadas ao Homem-Aranha. E até o meu ciclo de amizade. Então... Participe. Vai ser bem legal. Vocês vão conhecer pessoas bem maneiras. E também vão interagir no chat. Vai ser interessante. A gente vai conversar. A gente vai teorizar. Eu vou responder as perguntas de vocês. O super chat vai estar ativado. Então... Quem quiser ajudar o canal também vai ser muito bem-vindo. Além disso, eu vou estar explicando todos os benefícios que os membros do canal vão ter. Quantos níveis serão. E os selos que vão ter também. Vou mostrar em live pra vocês. Tá marcado? Aguardo vocês lá. Dá uma olhada aqui nas redes sociais do Imperac Nídeo. Que vão estar na descrição do nosso grupo do Facebook. Nossa página no Facebook também. Então... É isso aí. Muito obrigado e... Goste para aí. É isso aí. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma